Olá, queridos! Bom dia e a graça e a paz de Cristo para todos. Estaremos refletindo neste dia sobre uma mensagem bastante impactante, que vai falar realmente profundamente ao seu coração. Mas antes, faça parte desta plataforma, se inscrevendo nela. Caso você ainda não seja inscrito, ative o sininho para que você não perca nenhuma novidade. Não esqueça de deixar o seu joinha. Ok, gente? Em Lucas 24, 13, fala de uma mensagem belíssima de dois homens que estavam a caminho de Emaús. E nessa trajetória até Emaús, eles estavam comentando a respeito de Cristo, do acontecido que estava realmente rolando naquele momento sobre a ressurreição de Cristo. Sobre Cristo realmente não ter ressuscitado, sobre alguém ter roubado o corpo de Cristo. O que teria acontecido diante de tudo aquilo que eles já teriam realmente presenciado, ouvido e falado de Cristo. E de repente aparece um homem no meio deles e começa realmente a dialogar, a conversar sobre eles, perguntando sobre o que eles falavam. E eles realmente falavam, olha, você realmente não sabe do que está acontecendo? Tudo se fala, está sempre falando a respeito do corpo de Cristo que foi realmente roubado, dos túmulos. E as pessoas estão pasmas, abismadas, sem saber realmente o que aconteceu. Mas na verdade eles estavam na própria presença de Cristo e não estavam realmente reconhecendo quem ele era. E eles começando a falar sobre tudo aquilo, até que Jesus Cristo estava realmente tentando sair depois de um belo diálogo com eles. E eles o convidaram, não, venha conosco, já é tarde. E até aquele momento eles ainda não tinham percebido do que estava acontecendo. Jesus Cristo falando com o Elias, mas vocês não entenderam a palavra? Não perceberam realmente o que estava escrito sobre o que os profetas disseram, sobre tudo aquilo que estava registrado? E eles disseram muito interessante. Por quê? Porque existem muitas pessoas que às vezes hoje estão tão envolvidas, entretidas com as coisas deste século, desta vida, e muitas vezes não percebem que Jesus Cristo está sempre do nosso lado. Então a gente nota que as coisas muitas vezes nos fazem tirar o nosso sentido. Nos fazem com que as distrações deste vida, deste século, as ocupações desta vida, não nos deixem perceber que Cristo está sempre do nosso lado. Quer nos comunicar, quer conversar, quer compartilhar conosco todas as coisas. E às vezes a gente não percebe isso. E eles realmente só perceberam, no partir do pão, no momento em que eles estavam ali realmente, na hora da ceia, daquele momento de dividir o pão, eles perceberam que na oração de Jesus Cristo, eles vieram perceber realmente que Jesus estava com eles. Então é isso que a mensagem de hoje nos faz refletir. Que possamos ter os nossos ouvidos cada vez mais sensíveis à voz do Espírito Santo de Deus, para que possamos perceber que Deus está sempre do nosso lado, pronto para nos ajudar, para caminhar conosco. E que possamos estarmos sempre pedindo aquilo que queremos, para agradecer aquilo que Ele tem nos dado. Porque Ele é Deus, Ele vai estar sempre conosco, pronto para nos ajudar. Saiba disso. Essa é a palavra de hoje, que Deus te abençoe poderosamente mais e mais no nome de Cristo.